O ministro venezuelano da Defesa, Vladimir Padrino, expressou nesta terça-feira absoluta lealdade e apoio incondicional das Forças Armadas ao presidente Nicolás Maduro. A reeleição de Maduro, proclamada pelo Conselho Nacional Eleitoral, tem causado protestos no país e também na comunidade internacional que questiona o resultado da votação. Também nesta terça-feira, o procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, anunciou a detenção de mais de 700 pessoas durante as manifestações e alertou que o número pode aumentar nas próximas horas. O Ministério Público avalia se os detidos serão acusados em resistência à autoridade em alguns casos de terrorismo. O partido Vontade Popular informou que o líder da oposição, Fred Superlano, está entre os presos e emitiu um alerta sobre uma escalada repressiva em meio aos protestos contra a reeleição de Maduro. Há informações indicando que pelo menos quatro pessoas morreram nas manifestações. Liderada por Maria Corina Machado, a oposição afirma ter provas de que houve fraude na contagem dos votos. Mas é preciso lembrar que o Conselho Nacional Eleitoral concedeu a vitória a Maduro para um terceiro mandato de seis anos com 51% dos votos.